O segundo lote da restituição do imposto de renda foi liberado no último dia 30. De olho nesse dinheiro tem muito golpista atuando e fazendo vítimas. Ou seja, meu amigo, minha amiga, pensa duas vezes antes de clicar, aceitar ou compartilhar alguma coisa. Francis Teles mostra pra você. As mensagens falsas chegam quase sempre por e-mail. Os golpistas informam que a restituição do imposto foi realizada. Tenho recebido com alguma frequência alguns e-mails ou mensagens de texto e até mesmo WhatsApp pedindo pra clicar aqui ou clique nesse link ou clique nesse e-mail para receber restituição de imposto de renda. Tenho certeza, pessoal, que trata-se de fraudes. Desde o dia 31 de maio, quando começou o período de restituição do imposto de renda, as tentativas de golpe aumentaram. Por isso, o contribuinte deve estar atento, porque ao invés de receber a restituição, ele pode estar recebendo um link malicioso com o vírus. Outro tipo de golpe é o da antecipação da restituição. Uma empresa entra em contato prometendo a antecipação. Em alguns casos, pede para clicar em links, solicitando dados e até pagamento de taxas pelo serviço. Depois que conseguem, desaparecem. A Receita Federal não encaminha e-mail para ninguém, a não ser com autorização expressa da própria pessoa. E quando encaminha, no e-mail vem o nome e o CPF da pessoa e ele apenas orienta a pessoa a acessar a caixa postal dele na Receita Federal, jamais colocando algum link ou algum arquivo executável na mensagem. Para saber informações sobre sua restituição, basta acessar o site do órgão ou baixar o aplicativo da Receita. Nesse caso, ele vai receber um alerta pelo próprio aplicativo, dizendo que a declaração dele foi liberada da malha ou então que recebeu a restituição. Agora, a pessoa que chegar a cair no golpe, o que ela deve fazer? Ela deve, então, nesse caso, procurar a polícia e tentar resolver de alguma forma com a polícia. Porque a Receita Federal, na verdade, não tem como fazer nada, uma vez que ela entra de forma paralela nessa relação entre o contribuinte, que foi a vítima, e o hacker. Então, a Receita Federal não tem como fazer nada depois da pessoa ter caído no golpe.